Olá, eu sou António Zambujo, estou aqui convosco no palco principal. Espero que gostem da minha música. Beijinhos. Ah, e o Pinto da Costa é o maior. Arrisco-me a comparar quinto, lançado no passado dia 2 de Abril, a uma espécie de caldeirão sonoro, onde tão bem reuniste, com devido peso e medida, a bossa nova, a música polar brasileira, o samba, o jazz, a morna e o canto alentejano, claro. Como conseguiste, reunindo sonoridades tão diversas, num só trabalho, que o disco não resultasse numa imensa trafilhice sonora? Neste caso, a prática leva à perfeição? Eu considero cada disco um registro do momento. E este quinto é, de facto, o reflexo de todas essas influências que eu fui assimilando ao longo dos tempos, mas que já se notavam em discos anteriores. Às vezes umas evidenciavam-se mais que outras. E neste provavelmente é o mais... Será, se calhar, o mais equilibrado de todos nesse aspecto. E o que aconteceu ao fado mais tradicional abordado no teu álbum de estreia? Um dia, a algores, entre o teu primeiro e segundo trabalho, acordaste e chegaste à conclusão que já não havia em Portugal espaço para mais um grande fadista, que o caminho para o sucesso e visibilidade passava por uma abordagem diferente, original e repleta de influências distintas? Não, essa altura foi uma altura importante na minha vida, porque eu comecei a estudar jazz, comecei a ouvir outras coisas mais a fundo, Chet Baker, descobri o João Gilberto também, mais ou menos nessa altura. E são dois músicos que foram muito importantes na minha vida enquanto músico, porque eles mostraram o caminho que eu andava à procura. O primeiro disco é um disco para experimentar, é para a experiência de estar em estúdio, para ter um registro, para ver o que é que as pessoas achavam daquilo que eu fazia. Não foi um disco tão... Eu acho que é um disco que está separado dos outros todos. A partir do segundo disco, então, é que começa o caminho que eu queria para mim. O primeiro disco sai em 2002, portanto, o segundo disco em 2004 foi nesse espaço que eu acho que sim. Contudo, em quinto, parece-me haver uma ligeira reaproximação do fato tradicional. Confirmas ou desmentes? Ah, não tocado da forma que está tocado no primeiro disco, mas há, de facto, uma reaproximação. Talvez porque eu sinto mais essa aproximação, porque no disco anterior, no Guia, há um afastamento. E então, quando se dá esse afastamento, eu senti necessidade de me reaproximar novamente de todas as minhas influências e não deixar nenhuma para trás. E no Guia, se calhar, o fato ficou um bocadinho para trás. Neste disco, a coisa ficou mais equilibrada entre todas as influências. Uma das coisas que nós quisemos passar para o disco foi a sensação de tocar ao vivo. E gravámos o disco mesmo como se estivéssemos a tocar ao vivo. Gravámos no auditório, no Centro de Artes de Cines, com os músicos todos a tocar ao mesmo tempo. Portanto, o trabalho de pré-produção foi mais longo que propriamente o trabalho de estúdio, que em estúdio tivemos pouquíssimo tempo, porque as músicas já iam preparadas, os temas já estavam todos imaginados. E é o resultado disso, é o resultado de termos feito muitos concertos, de estarmos todos muito ligados uns aos outros, de haver uma grande cumplicidade. E depois isso, no resultado final, acaba por se refletir nessa tal harmonia que tu dizes. É uma das coisas que eu gosto muito na música, é o espaço, é a respiração. E todos nós, todos os cinco, sentimos isso. Ou seja, só é colocado na música o essencial para a valorizar e não... sem estar com grandes exibicionismos, sem estar a mostrar o virtuosismo de cada um, é tocar da forma mais simples possível. Então, basicamente, é isso, é simplificar. Simplificando as coisas que saem mais harmoniosas, eu acho. O pai tem a mãe também Que é tão, tão, sempre a preceito Cabe para mim no meu conceito Se é tão, tão E tem, tem, tem Tem que ter algum defeito No princípio as pessoas se calhar pensavam que eu estava aqui com uma que eu estava a ser pertencioso a tentar mudar o que quero coisas que já existiam antes e isso tudo e de facto não é isso que acontece não é isso que eu quero o que eu quero é fazer uma música que eu, um género musical que seja o reflexo de todas essas minhas influências mas sem pretensão de querer mudar o que é que seja e eu acho que está feito, está muito bem feito há pessoas que continuam a fazê-lo e muito bem e que eu admiro imenso mas não era, não era essa a minha, não era essa a verdade não era essa a que, não era, não era isso que eu sentia e o que eu sinto é de facto isto que eu faço agora e que vou continuar a fazer seguramente E regressa de beicinho para o pé do seu amor É teu objetivo com esta mudança contrariares a tendência que te tem assombrado ao longo dos últimos anos que é o facto de seres mais reconhecido mais aclamado além fronteira e não propriamente por imigrantes mas sim por estrangeiros do que dentro do teu próprio país Sabes que essa coisa nunca me preocupou muito acho que é tudo uma questão de geografia só tocar mais no Brasil tocar mais em França ou nos Estados Unidos ou na Holanda ou sei lá noutro país qualquer do que em Portugal eu sempre achei isso uma coisa meio natural porque também nós somos um país muito pequeno se tu tocas, por exemplo se fazes uma turné no próximo ano dificilmente voltarás a tocar naqueles sítios onde já tocaste porque quer dizer não faz sentido o público esgota-se rapidamente mas neste caso sim neste caso nota-se muita muita diferença e há e há um equilíbrio entre as pessoas que me ouvem lá fora e as pessoas que me ouvem cá ou está a começar a haver esse equilíbrio e aí Obrigado.